Bom dia, hoje a gente começa o nosso último Behind the Trip na Alemanha com Dear Reader. Dear Reader é uma banda liderada pela cantora sul-africana Cherylin, que é baseada em Berlim há muitos anos. E esse é o vigésimo primeiro clipe de Around the World in Any Music Videos. E lá vamos começar nossa aventura em busca da locação ideal para o nosso clipe de Dear Reader. Sim, aqui vamos. Prontos, amor? E como a música é muito introspectiva e muito sensível, a gente resolveu levar a ideia do clipe para o ambiente que tentasse reproduzir essas questões também. Chegamos aqui no Schlarteze, onde iremos ver se a gente consegue um barquinho para o nosso super clipe. Let's ride the boat, honey! Domingão no barco em Around the World. Por isso a gente foi num lago, um espaço natural, sem a presença humana e da cidade por perto. E agora a gente vai remar até a gente encontrar o nosso local ideal para gravar o clipe. Para entender a história do clipe, é preciso entender a história da música. A música é chamada Left the Ground e é sobre Ruth e Bram Fischer, que eram ativistas durante o Apartheid na Sua África. Quando a sua filha se tornou 21, eles estavam indo para a sua partida em Cape Town e teve um acidente. E o carro ia para o lago e Ruth Fischer morreu. E o Bram Fischer foi meio quebrado e nunca foi o mesmo após isso. E isso é o que aconteceu, o que é muito triste. Estamos conversando sobre ideias, fazendo brainstorms... A gente teve dois dias com a Cherilyn, um para visitar a locação. Acabamos o nosso dia de visita de locação, testes e navegação pelo lago alemão. Agora a gente vai deixar tudo pronto para a gravação. E o segundo dia para gravar. Olá, desculpa que estamos tarde. E a história do clipe de Left the Ground é uma simbologia do que a música fala. A música fala sobre morte de uma pessoa que morreu. Então a gente está fazendo como se fosse um funeral dela, onde as pessoas estão levando ela para a água, para a cela. E meus amigos estão dizendo adeus a mim, enviando a New York para o próximo mundo. A gente tem trocentas bilhões de velas, pratinhos e muito barbante. Então a gente está colocando areia no saquinho, no saquinho a gente coloca a vela, a vela a gente põe dentro de um pratinho que a gente põe na água para fazer tudo isso boiado. A Cherilyn se empenhou muito em trazer muitos amigos dela para o set de gravação. Eles são super rápidos, super ninja e estão ajudando a montar tudo e dando milhões de soluções para a gente. E por ser funeral eu também tentei reforçar um pouco a iluminação no rosto dela com sombras um pouco mais duras. Para isso a gente improvisou com lanternas laterais fixadas no barco. Para destacar esse clima e ter a iluminação das velas mais presente, a gente precisava gravar também no fim de tarde. São sete horas agora, a gente tem até as nove com o barquinho. A gente tem que esperar muito que a luz caia rápido, porque ainda está claro. Nós estávamos correndo contra o barco, porque nós tivemos que levar o barco de volta, mas nós precisávamos que seja escuro. Então a melhor circunstância é a pressão! Estamos todos nos preparando para começar a gravar. A gente tem que correr com a gente, tem meia hora só. Já são oito e meia. Todos estão correndo de azul, é o meu funeral, incluindo eu. Ok, aparentemente eu vou participar do clipe também. Então a gente tem as pessoas aqui, eu sou uma delas segurando a vela. A gente tem duas pessoas aqui que são os empurradores do barco e a Charlene está lá dentro do barco. A gente tem uma pessoa atrás do barco, puxando o barco, né? Para que ele não saia desgovernado por aí, porque afinal está ventando para caramba aqui. Ok, a gente vai fazer meio que o ensaio valendo. Porque não temos tempo, já acabou o nosso tempo. A gravação foi muito corrida e como a gente acabou não tendo tempo para ensaiar os planos, a gente fez dois takes. Um mais? Ok, um mais. Ok, rápido, um mais. A gente vai fazer mais um, mais um. Ok, ok, vamos gravar o último. So, I basically got to be at my own funeral. I had a real nice little moment on the boat. Singing and I got into it. Into the song, into the moment. Very happy to have me. And very honored that you chose to do this with me. E acabamos o clipe de hoje. Nossa, hoje é um clipe na Alemanha. Ficou incrível, ficou lindo, ficou cheio de luz. E eu tô assustada. Cheers! To boys! Cheers! I'm a app. Yay! Thank you.